Gente, olha isso! Olha isso, gente! A peste da cobra matou a jiboia. Matou a minha galinha, a mãe dos pintinhos. Miséria! Acho que é a cabeça da cobra aquilo ali, não é? Gente, olha! Ai, gente, eu tô arrasada, eu tô cansada de tanto correr. Olha a merina. Olha a merina, gente! Olha aí a cobra que matou o frango, gente! Olha o tamanho da bicha! Eu tô suada, essa miséria dessa cobra! Olha o tamanho do frango! Olha o tamanho da jiboia! Olha o tamanho! Ei, gente, ela tá descendo, olha! Olha! Gente, eu quero ver se ela vai embora ainda! Olha a boca! Olha o tamanho do frango! Também é a manta! Amante! Olha a boca! Olha o tamanho do frango! Está descendo a bicha das mãos! Tá descendo! Ela tá descendo! Eu vou teamei! É, estou descendo! Não me lembra quando eu faz. Olha o meio do frango! Olha como ela está no palco Olha, olha Meu Deus Peraí, peraí Gente, não acredito Olha Olha quem ela está querendo pegar Gente Aqui quando é jiboia Pegando as galinhas É gavião Oh Deus Até misericórdia, viu Olha É Gente, eu estou suada Cansada, descabelada De correr no mato, olha isso Tudo por causa dessa copa